E o gol! GOOOOOOOL! Do Toulouse! Paulo Parani! Que bonito o gol! Paulo Parani, número 17, guardou na rede do Pedro, gol do Toulouse! Vamos lá rapaziada, gol! Paulo Parani, abre o placar! O 17 do time do Toulouse fez o gol! Vamo, turma! Vamo, turma! Vai, 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 vai! Vamo, 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 vamo! Vamo, vamo, vamo! Esse daí é o Jaime! Marcos Henrique, ele é perigoso, hein? Madureira! Quatorze minutos e 27! Vamo ver o que vai acontecer! Vamo ver o que vai acontecer! Professor! E aí, professor Sai com o boletudo, tiro de meta E aí, Marcelo Gama Professor Jaime Geraldo Olha o Geraldo aí Geraldo briga com Briga com o William, com o Wagner Montes Renato ganhou Número 11 E aí, o que vocês estão achando do jogo? Ótimo Vocês acham que o time rosa está merecendo ganhar o jogo? Com certeza, meu pai está jogando muito bem E o time amarelo? Vocês acham que eles são perigosos? Mais ou menos Olha aí, Paulo Farelli de novo Acho que tem mais chance do rosa ganhando Tudo pode acontecer Sim Pelo menos o time que vocês estão torcendo Está conseguindo uma vitória importante Mas o time amarelo é perigoso Olha só, esse camisa 10 aí Que tem que ser marcado Olha o Marcos Henrique Wagner Montes Ih, o Branco Caramba Olha, viu o carrinho dele ali? Vi Eu vi que se a bola chega ali Ele já estava ali pronto para dar uma surpresa ali Olha o professor Mandou mal, professor Renato Porra 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 Wagner Montes Wagner Montes reclama Olha o Wagner Montes aí Tá bom Tá mal Opa Wagner 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 Tá levantando Tá levantando Tá levantando Tá levantando Tá levantando o Wagner Montes Aí o professor Milton Mendes Já vai fazer a cobrança Olha o professor aí Olha o Marcelo Salles Márcio Murga Renato Fábio Paulo Parelli Olha o Fábio Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Olha só Olha o Wagner Montes Jaime Olha o Madureira Olha o Madureira Marcelo Salles ficou para trás Bola saiu Sérgio Olha o Sérgio Mandou longe Mandou longe o Sérgio Quem vai sair? Vai sair Geraldo Vai entrar Paulo Eduardo Paulo Eduardo No lugar do Geraldão Vamos lá rapaziada Talentos do Brasil e do mundo A TV informa 1, 2, 1 Papagão Estaramos juntos Para mais um golão da luta E a luta Olha o professor da canhota Contra o Barçalo Wagner Montes Olha o Wagner Montes aí Cruzou Olha o professor Ih professor Estou jogando tudo nele Lá vai Paulo Parelli Lá vai Fábio Paulo Parelli Sérgio com em cima dele Derrubou ele Vamos lá Quem vai chutar Fábio Fábio gol 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 Fábio Fábio É do Fábio Do Luz Aumenta a vantagem Fábio é o nome dele O Pedro aceita Fábio número 8 E aí O que vocês acharam do gol do Fábio Muito bom Ele acertou Mandou bem na bola Muito 2 a 0 Fábio é o nome dele Paulo Parelli O chará dele Paulo Eduardo Renato Fábio É o homem do Olha o Fábio de novo Está aí o Zé Antônio 2 a 0 Está demorando Para confirmar ali No placar Mas está 2 a 0 Toulouse 20 e 41 Vamos ver o que vai acontecer Olha o Márcio Murga Paulo Parelli Vamos lá Vamos lá Madureira Madureira E o Marcos Henriqueira é perigosíssimo Ele vai Ele vai Ele vai Marcelo Salles Magne Montes Marcos Henrique Marcelo Gama Mais um lançamento Madureira Cabeceia Marcelo Salles Vai cobrar o lateral Olha o Marcos Henrique Puxou e Errou a jogada do Marcos Henrique Mas a bola é do Sérgio Olha o Sérgio Cabeçada do Bassalo Bassalo cabeceia É lateral Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece Magne Montes Tiro de merda Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café Depois dessa Break Voltamos já Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL